Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia lhe dai hoje Perdoe a nossa agência, assim como nós perdemos nossos devedores Não nos deixe cair na tentação, mas nos livra de tudo o seu mal Pois teu reino é o poder, a honra é agora para tudo e sempre Amém, graças a Deus Esse é o DJ Galaxy Gente, meteram bala no helicóptero da polícia Isso aí é na faixa de Gaza? Não, é Rio de Janeiro É aí a tropa do mano, cai pro canto que o reino tão pesado É melhor nem bater de frente, que os moleque tão tudo preparado E o fuzil do mano é certeiro É de luneto e vai te buscar em casa Boa cara, faz barulho, tá destravado, pronto pra dar Esse, 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 esse é o dois pés do D&D É que a fita que eu falo pra vocês, vou na nota de AR-133 Se houver me brotar eu vou tacar, quero ver que ele vai aguentar Para o ponto 30 e Granada, esse é o arsenal da B&R Eu queria ser um jogador de fute, mas não consegui por várias coisas frutas Vejo que a maldade tá ganhando o mundo, e várias doenças tão aparecendo Tem gente que se pega, se mata e se estraga, por uma coisa boba que logo se acaba Tem gente que só rouba pra se sustentar Tem gente que prefere cortar ou a cara Eu vou deixar o recado, cuidado passado O preconceito é foda, é coisa do caralho Ei, camarada, tem uma razão Branco correndo é atleta, preto é ladrão E aí, vida de herói Mente de bandido Vê de seu olhar Que você foi um bom menino Vida de herói Mente de bandido Vê de seu olhar Que você foi um bom menino Mas a novinha quer e bope Mas a novinha quer e bope Quer recar o camarote Quer os meninos de grote Vê a dois atravessador O perfume exalando Tudo da topa do mano 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 Mas isso é o baile da Romênia A dois, três horas o balão sobe Começou amanhecer Traz a garrafa de lança A balinha LSD Viu que o baile virou rave Mas isso é o baile da Romênia Mulher que foi crescendo Junto comigo no dia a dia Desde criança Na correria Jogava bola Ficava descalço Suando debaixo do sol Meu companheiro De ataque na vida E no futebol E quando eu lembro Daqueles momentos Daqueles dias Boas lembranças É foda Quando eu me lembro Daqueles momentos Me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui Só tem história pra montar Esse, 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 esse Esse é o dois pelo bebê Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto Posta a Deus O refrão Os deuses passam a visão Enquanto os anjos Cantam com emoção Porque se foi menor bom Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi Por que teve que partir Será que Deus Tá precisando de ti A gente sofre a covardia Mas jamais comete ela Por menor era Porão considerado na favela Não consigo acreditar A ficha ainda não caiu Mas a notícia chegou Dizendo que você está tio No coração fica dor Na mente fica a lembrança Como eu queria voltar No tempo da infância Só pra rever os amigos Que foram descansar Nunca vão ser esquecidos Aqui na favela Isso é fiel meter o pé Isso é fiel meter o pé Falo pra tu, parelho Se ela meter o pé A gente vai no pique se quebrar Quebrou, porra No pique se quebrar Quebrou Meio bolado com a vida Eu falei pra não ir embora Ela quer meter branca Faz isso não, bebê Que agora eu tô de volta Quando eu era da correria Ela nem me olhava Agora eu corto a R15 Ela joga na cara Troque, rajada, sucessada Rola o tempo inteiro Pode vir, tá gostosinho O baile tá maneiro Eu vivo com intensidade Vou na minha luta Mas nunca descei que o dinheiro Comprar minha postura A humildade é tudo Não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho O baile da Romênia A humildade é tudo Não vivo de aparência Pode vir, tá gostosinho O baile da Romênia E se for pra somar Tem que ter uma meta Não vai entrar no crime E ter vida de merda Porque o sonho é difícil Todo dia é batalha É que o mundo é uma serva Eu sou leão, vou a caça Perdi minha mãe Quando eu era pequeno E o meu pai se adorou Vocês ficam sabendo A infância eu não tive Desde foi interrompida E hoje eu levo sustento Para minha família Sou guerreiro do mal Trabalho pro tráfico Aonde eu moro Eu sempre ando pesado As crianças se espelham E faz o seu projeto Vida de um cinco, sete Isso não é correto Eu sei que isso é errado Mas essa é a nossa vida Esse é o dois, pego o dedo Amanhã é um motivo Que eu vou seguindo o exemplo Que o batigo falou Humanidade é ruim Até Jesus chorou Quando ela vê a tropa Ela não se controla Olho dela chega e brilha Quando vê uma pistola Quando ela vê a tropa Ela não se controla Olho dela chega e brilha Quando vê uma pistola E quem tá de fuzil Para ela é celebridade Ela não quer amor Ela só quer só ser sagido Então vem sempre na pica Dos menor que envolvido Sei que tu se excita Quando vê o menor de perigo Que ela quer o marido E vira amante Só pra dar buceta Por menor que traficante Mas eu já disse pra ela Que acaba que essa sofrência Todo sabadão Tô vendo o baile da Rosélia Traz as amiguinha A mais sapatinha Que depois do baile Se quiser vai ter festinha Ela quer sucessagem Quer sucessagem Quer fuder com o envolvido Quer suda e pro massagem Vem que a tropa tem E os menor tá ostentando Tem que respeitar Esse é o império do mano Vem que a tropa tem E os menor tá ostentando Tem que respeitar Esse é o império do mano Vamos brigar A morte dos ferrar Tá no erro Que o bala não vai atacar De melhor tão Nós vamos te engressar Pra tá no erro Tanta os cria Que tá de maricão E gocada é só pra tu Dois O óleo Tá o sete Meio a dois Dois Vai ouvir Tanta o G3 Bato Corta na cara E sai o voado Trabalho Trinta e um Fechado Com o brindolado Um Que gocada É só pra tu Dois O óleo Tá o sete Meio a dois Dois Vai ouvir Tanta o G3 Bato Corta na cara E sai o voado Trabalho O cristão Fechado Com o brindolado Material explosivo Pronto pra pegar fogo O chevette divulgou O G3 De novo Se você não acredita Só paga pra ver Essa bala de titã Vai dar um papo Eu vou te dar um papo É de uma falar Em cada beco aqui na vila Temos um Esse é o dois Pê do bebê É de uma falar Em cada beco aqui na vila Temos um É Logo logo As grades vão se abrir E os amigos E os amigos vão cantar Lili Essa tristeza Vão se tornar Em risos E você Vão tá aqui Junto comigo Fala pra mim Quem não deu Errou na vida Mas o perdão Tá escrito na bíblia Não temos o direito De julgar Nosso defeito Só Deus pode apontar Se ligou Fala pra mãe Que eu tô cheio De saudade E aqui dentro É maior massacre O filho chora E a mãe não vive Temos que lutar Pra sobreviver Já vi vários Pagar com a própria vida Aqui dentro É maior covardia É impossível E Deus por nós Ser neurose A saudade Corrói E a mulher Faz tempo Que eu não vejo Minha família Tem mais de seis meses E o meu pai Não quer saber de mim Diz pra ele Que eu amo ele Mesmo assim Eu sei que o dia Vai ser diferente Mãe eu não fui O filho obediente Que a senhora Sonhava em ter Tive que traficar Pra sobreviver Esse É o DJ Galaxy Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso?